Mas, dois dias depois, a Dona Rosineide entrou em contato com o projeto, pedindo outro socorro. Dessa vez, ela estava no meio da calçada com o Beethoven. Segundo ela, todos foram obrigados a sair do imóvel que está para alugar. Eles ocupavam a parte da frente, que é a coberta. Dona Rosineide e seu Reginaldo foram com o Beethoven para a calçada, do outro lado da avenida. Começava ali a luta para conseguir um transporte para levar Beethoven até uma clínica. Ele não poderia mais ser tratado ali no meio da rua. Depois de mais de 30 tentativas, conseguimos um táxi. Beethoven foi levado para a clínica veterinária Patas e Patinhas, que fica em Emmaus, bairro de Parnamirina, Grande Natal. Doutora Fabiana acolheu Beethoven. Mas, ela não trabalha mais com internamentos. Mesmo assim, vendo a situação, ela ficou comovida e aceitou o cãozinho. Desidratado com febre e quadro agudo da doença. Coleta sangue, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. hidratar, que é o mais importante agora, e ver os parâmetros que ele vai apresentar. Acho que dizer que não tem chance é um absurdo. A gente pega quadros de sinomose dos pacientes e se recuperam. É um quadro grave. É um cão que não está tão... Eu não vou dizer que ele está mal cuidado. Ele está bonito. Ele é super bem cuidado. Então, é esperar realmente entrar com as medicações e aí ver como desenvolve. E aí